Diego, faz tempo que você foi anunciado como mais novo recurso do esporte, mas só agora foi apresentado. Por que se deu essa demora toda? Pois é, eu fui anunciado há muito tempo, mas eu tive problemas com o meu ex-clube, né? Tava difícil pra mim sair, pra mim ser liberado, de outro clube pra vir pra cá, mas graças a Deus é tudo certo, eu tô aqui agora. Diego, você pode contar um pouquinho da tua vida como jogador, como é que você começou, e não é fácil, você, como aconteceu esse ano, você ser da seleção gaúcha, de uma equipe pequena, como é que começou tudo? Eu comecei desde pequeno, jogava na categoria de base do Internacional, me jogava depois na categoria juvenil no Bahia, e me profissionalizei muito rápido, com 18 anos. Depois, comecei a rodar pro interior dos estados, aí, São Paulo, acabei jogando também no Caxias, no Rio Grande do Sul, até ir pro Cruzeiro, né? Fiquei três anos lá no Cruzeiro, conseguimos o acesso da Série B pra Série A no ano de 2010, e em 2011 fomos bem no campeonato da primeira divisão. Então, meu futebol, graças a Deus, consegui mostrar meu futebol na primeira divisão, e eu sei que tá na seleção, foi muito importante pra mim. O seu estilo de jogar, o meia que chega mais à frente, ou o meia mais de armação? É, eu sou um meia mais de armação, assim, gosto de deixar meus companheiros na cara do gol, gosto de articular mais o jogado, mas também gosto de marcar gol, gosto de fazer meus golzinhos, tá sempre na área, e se deixar, eu vou marcar. Diego, a gente sabe que você teve um hidróleo e um problema judicial pra resolver, tudo resolvido, como é que ficou definida essa questão, como é que ficou definida a tua vida, como é teu contrato com o esporte, quanto tempo você fica aqui? É, pra dizer verdade, sim, eu não li, assim, né, eu tenho pessoas que cuidam disso pra mim, como o meu procurador que cuida disso pra mim, eu não li bem direito ainda, até vim correndo, deixei vocês aqui atrasados, esperando bastante tempo, né, mas ele vai cuidar disso pra mim, porque ele decidiu dar tudo certo, ele confio plenamente, né. Ô Diego, o esporte é a melhor oportunidade da tua carreira até o momento? É, cara, assim, como oportunidade, eu queria jogar no esporte, pela sua torcida que tem, sou apaixonada, tive outras propostas, mas a torcida realmente pesou, e no esporte eu queria, vim pro Nordeste mesmo, pra jogar aqui, e eu tô encarando como uma oportunidade pra mim, de crescimento, tanto pra mim, pra minha carreira, como pra um acesso pro esporte, voltar pra seriado, que é o lugar que eu não deveria ter saído nunca. Como é que você tá fisicamente, tá bom do VTA? Eu tô melhorando, eu fiquei um mês parado, e agora sim, eu matou a equilíbrio de quinta-feira passada, treinando forte, fazendo treino físico, eu já aguento um jogo, assim, mas acho que 90 minutos ainda não, mas tô treinando todo dia forte pra estar em condições lá. Ô Diego, foi a preferência sua mesmo vir pra cá, ou foi o empresário que aconselhou, ele disse, olha, vai pra lá, porque tem a proposta, me parece, do Curitiba, do Grêmio, pra que você me cascou lá, né? Atlético-Miliano também. Isso, não, eu tinha proposta de clubes grandes do Brasil também, como Curitiba, mas pesou bastante, eu queria vir no esporte, até porque eu tive um amigo que jogou aqui já, me falou que é muito bom, que eu sou muito apaixonada. Quem é esse teu amigo? Vitor Júnior. E foi, foi, pesou bastante, sim, eu queria jogar no esporte. Você falou em torcida, a gente vê que seu relacionamento com a torcida já tá muito grande, o que você pode falar, assim, um pouquinho dessa torcida, do contato que você tá tendo com uma torcida esse tempo? É, eu acho, é até engraçado falar isso, né, porque eu, achei assim, eu entrei na ilha na sexta-feira pra ver o jogo contra o Grêmio, e eu achei, assim, lindo, o estádio lotado, a torcida gritando, incentivando, achei muito bonito mesmo, e, como tu disse, o meu relacionamento com eles tá muito bom, as pessoas até nem me conhecem ainda direito, mas me param na rua já, falam, pô, chegou o cara que vai ajudar o esporte, tal, tudo bem, eu, 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 eu Há duas horas que tu tinha tweetado, estava chegando por aqui. Não tinha chegado, não tinha sequestrado, rapaz. Não, eu estava por aí. Eu estava ali, assinando os contratos, certo. Agora tudo resolvi, tudo tranquilo. Agora no Twitter, eu vi que um torcedor olhou teus vídeos no YouTube e disse, olha, se você jogar metade que você jogou lá, você está aprovado, vai ser titular absoluto. Como é que está a tua relação com o torcedor pelo Twitter? O que é que eles vêm te perguntando? O que é que eles estão esperando de você? O que é que eles estão vendo sobre você? Como é que você está se relacionando com eles, através dessas reuniões? Não, por enquanto, está tudo tranquilo, né? O torcedor está me apoiando bastante, me incentivando bastante, dando só elogios para mim. Eu estou respondendo a maioria dos Twitter, né? Como vocês dizem. Mas vamos esperar que seja assim sempre, né? Você sabe que essa camisa que você está vestindo tem duas estrelas amarelas e uma delas é um título de 1987. Tem o link lá no Twitter, é Diego Torres 87. Qualquer semelhança, mera coincidência? É, mera coincidência. Foi coincidência mesmo. Por que o 87? Um amigo meu fez para mim no Twitter, porque eu não sabia fazer, né? E ele disse para mim, cara, eu vou botar o 87 porque eu gosto desse número. Eu falei, tá bom. Aí ele botou e ficou. É, me deu a coincidência do esporte ser campeão de 87 também. Você, pelo que você viu, você assistiu o João contra o Criciúma, não sei se você assistiu esse outro de ontem, mas pelo que você viu do time, você chega para ser titular, a minha vaga está ali no meio e eu vou pegar. Não, não, eu chego para somar o grupo, né? Se eu vou ser titular ou não, isso fica a cara do professor, nas rolas, eu não escalo, até porque quem escala é ele, né? Eu sou grupo treinar forte para conquistar o meu espaço, mas titular ou reserva importante que o esporte vence. Mas o treinador diz que esse escalo é o jogador, e aí? É o jogador, mas nos treinamentos, né? Todo dia. Você falou que está sendo elogiado antes de jogar. E depois de jogar? Então, aí que está, né? A nossa relação ainda no Twitter está muito boa e tal, mas eu sei que vai acontecer e eu, se depender de mim, eu vou dar o meu máximo aqui. Como eu disse para o meu amigo aqui, eu estou encarando isso como uma oportunidade de crescimento para mim também. E posso ter certeza que muito empenho da minha parte vai ter. Talvez, por ter chegado ainda mais atrasado do que você, eu posso fazer uma pergunta e já peço desculpas. Por que essa novela toda para o teu acerto com o esporte? Será que isso é um labor antigo, né? Foram problemas judiciais, né? Problemas envolvendo o clube que eu estava, problemas de justiça, essas coisas assim que estavam incomodando para eu poder vir para cá para ser anunciado antes. Mas como eu falei, ainda bem que deu tudo certo, demorou um pouquinho, eu já estava também agoniado para vir para cá, estava pertinho ali, estava em Maceió, e estava louco para vir para cá, já olhava na Sport TV, os jogos do esporte, acompanhava direto, mas graças a Deus eu estou certo, estou aqui agora. É sério que você começou a se interessar pelo esporte, antes de chegar aqui? É, eu estava em Maceió ali já, eu já sabia que poderia vir para cá, e eu já estava olhando, já acompanhava na Sport TV, via os jogos, entrava no site sempre, ligado na internet, sou muito ligado na internet, sim, entrava, eu estava sempre analisando, estava sempre por perto. O que você achou melhor no esporte? O importante é vencer, né? Ontem o jogo foi muito bom, sempre é bom vencer, espero que seja sempre assim. Você falou que curte muita internet, você usa que tipo de ferramentas? Eu uso mais o Twitter só, né? Para conversar com o torcedor e com meus amigos, geralmente é isso. Muita internet por quê? Você joga já desde adolescente? É, pois eu sou molecão, gosto da internet. Isso aí. Quantas horas por dia? Claro, estou... Por enquanto eu não conheço nada aqui, nesse arroba essa praia ali que eu moro, mas se eu estou no hotel, eu estou na internet, conversando com a minha mãe, com o meu pai, minha família, tudo certo. Tranquilo. É o meio conectado. É, virtual. Isso aí.